É que ontem foi foda Te olhar sorridente Roupa diferente, um cabelo na moda Desculpa, não deu pra evitar Bati uma foto sua com meu celular Só pra te admirar Coração disparou Bateu saudade Saudade da gente Da pegada quente É que bateu saudade Foi a primeira vez que eu te vi como ex Ah meu Deus, que vontade Daquele beijo no canto da boca Da gente na banheira tirando a sua roupa Bateu saudade Saudade da gente Da pegada quente É que bateu saudade Foi a primeira vez que eu te vi como ex Meu Deus, que vontade Daquele beijo no canto da boca Da gente na banheira tirando a sua roupa É que bateu saudade É que ontem foi foda Te olhar sorridente Roupa diferente, um cabelo na moda Desculpa, não deu pra evitar Bate uma foto sua com meu celular Só pra te admirar Coração disparou Bateu saudade Saudade da gente Da pegada quente É que bateu saudade Foi a primeira vez que eu te vi como ex Ah meu Deus, que vontade Daquele beijo no canto da boca Da gente na banheira tirando a sua roupa Bateu saudade Saudade da gente Da pegada quente É que bateu saudade Foi a primeira vez que eu te vi como ex Ah meu Deus, que vontade Daquele beijo no canto da boca Da gente na banheira tirando a sua roupa É que bateu saudade Daquele beijo no canto da boca Da gente na banheira tirando a sua roupa É que bateu saudade da gente na banheira tirando a sua roupa